Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Real Games, eu sou o Vitor e hoje galera venho trazer pra vocês o jogo Horizon Zero Dawn. Ele é muito, muito fantástico, já tive uma oportunidade de jogar uma das fases aí e gente, eu amo Aloy. Tipo assim, já vi muitos trailers sobre o jogo e inclusive tem o Aloy no Fortnite que eu comprei quando veio pra loja, achei ela muito da hora, muito guerreira. E pelo que a gente entende do jogo é que ele é uma coisa muito mista, uma coisa primal misturada com uma coisa tecnológica. Então tipo assim, os bichos são robôs e eu acho que é muito mais difícil de matar do que se eles fossem realmente animais normais. E tem muita coisa pra rolar, muita história, então olha, já se inscreve aqui no canal pra você acompanhar todos os vídeos que vão sair aqui, porque tem muita água pra rolar e nós vamos descobrir junto tudo que acontece nesse jogo fantástico do Playstation 4. Tamo junto, bora pro vídeo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Hum, que gracinha! Ai, que linda! Nossa! São muitas frutas! Você é um grande coletor, não é, Jovem Bast? Agora vá ver se encontra um pouco mais, hum? Ótimo, você foi muito bem Crianças, venham comigo Ela é a exilada, deve ser evitada Tadinha Ai, que pecado, meu Deus Vamos lá Fazer isso com uma criança, gente O que criança entende, meu Deus Meu Deus Gente, o gráfico é muito perfeito Lindo demais Oh, meu Deus Entre na caverna Gente, a gente vai jogar com ela pequenininha Onde você vai, Eloy? Ah, meu Deus Gente, o mais louco de jogar no PS4 Porque treme o negócio aqui O controle fica assim, ó Você já entra em pânico Deve ser uma ruína do mundo metálico Um dos lugares antigos É, fia Nossa, eu nunca entrei nesses lugares Já tá tremendo tudo Tá tremendo, menina E eu tô indo, né Tem uns bichinhos aqui Uma escada, uma escada Vamos sair daqui Nossa senhora Treme, dá um negócio ruim, gente Tem algo mais à frente Tem algo mais à frente O que é aquilo? Alguém morto Alguém morto aonde, fia? Tem algo brilhante ali Não mexe, garota Ah, tá É assim que ela vira Eloy Os humilhados serão exaltados Fala, querida Ha, ha, ha Por toda a parte Como é que faz isso? Uma porta de metal Fechada Fechada, mas você Não sei, de repente Vamos analisar Porta blindada Uma forma Ela se liga A porta de alguma maneira? Vamos arrasar Pra você Mostrar quem que é exilada Vamos tentar pra cá Primeira Mudou de cor Gente, é muito interessante, cara Como é que começa a história Já te deixa bem intrigado Será que agora abriu? Pronto A senhora tá arrasando, hein, querida O que é aquilo? Tem um dispositivo Igual ao que eu achei Você acha que eu quero isso? É o melhor que eu posso fazer Ele tá atrás de você Oi Parabéns, Isaac O papai ama muito mesmo Esse garotão Olha, o teu pai não pode estar aí com vocês Mas Ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim Feliz aniversário, Isaac O papai ama muito mesmo Esse garotão Olha, o papai não pode estar aí com vocês Mas Ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim Feliz aniversário, Isaac O papai te ama muito Filhotão Que lindinha, mano Como é que pode Ah, véi Eu não tô me conformando Que essa menina Já tá sofrendo tudo isso Porque a menina é muito boazinha, mano Aquela mulher nojenta Já pegava aquelas frutas Já enfiava na goela delas Palhaça Por que morreram aqui? O que houve com eles? É, boa pergunta O que aconteceu aqui? Tem alguém me chamando aqui Aqui Tô indo Tô indo Ai, tem como subir ali Mãe de todos Seja louvada Vem, garota Segura minha mão O seu lugar não é aí Venha Esses locais são proibidos, Eloy Eu caí Eles são do mundo metálico O que é isso? Na sua cara Nada Achou isso lá embaixo? Não Deixa com ela Não Eloy Essas coisas são perigosas Não Bem Se você vai começar a fugir de casa Vai ter que aprender a sobreviver na natureza Vamos, Eloy Pra casa Mas a partir de amanhã Vai aprender a caçar Gente Que perfeição gráfica O que significa Saque seu arco Arco Chega de falar com esse brinquedo Vamos até o vale agora Venha Esse negócio vai ajudar ela em muita coisa, hein, gente A mata pode ser perigosa, Eloy Você precisa ficar perto de mim e me obedecer Eu sei Agora, você ainda está machucada do tombo que levou ontem Então vamos começar por aí Pegue esta bolsa medicinal Eu vou te mostrar como enchê-la Está vendo esta planta aqui? É uma cura vaga Pegue os frutos e coloque na sua bolsa Ótimo Agora, coma os frutos O gosto pode ser amargo Mas eles podem salvar sua vida Sempre deixe sua bolsa cheia de frutos, flores e plantas medicinais Gente, quando ela fica parada o tempinho Ó Este vale é só uma máquina em lace da mãe de todos Em lace A tribo Nora cuida destas terras E mantém as máquinas mais perigosas longe das Normalmente Estou apaixonado nesse jogo, gente Apaixonado Mais rio abaixo Vamos encontrar um rebanho de máquinas E vou ensiná-la a caçar Elas são perigosas? Todas as máquinas são perigosas O poder delas deve ser respeitado Mas estarei ao seu lado Eloy Uma máquina vindo Agache-se e siga-me até a grama alta Ali Agora se abaixa Pequeninos Não, Eloy Essas máquinas são chamadas vigias Você deve aprender a evitar seu olhar Se quiser sobreviver na natureza Eu vou te mostrar Escute bem e faça como eu Não se mexa Espere ela passar Agora fique abaixada E siga-me pela trilha Até a grama alta Oh, mais uma Deixe-a passar E vindo outra aqui, ó Venha Volte por aqui Quanto mais devagar se mover Menos barulho fará E andar agachada Faz menos barulho que de pé Beleza, Rost Ei, Same-Aranha Quem é esse? Ignore-o O que ele faz ali? Ignorar porque O cara é bom Tá sorrindo pra gente Tá sorrindo pra gente Teb Vem pra casa, menino Teb Onde foi? Ignore-o Nós somos exilados E ele é da tribo Ah Ele não gosta da tribo Então ele é um tolo Eloi, por aqui Ali, o rebanho Certo É hora de jogar pedras Mas pedras não forem máquinas, certo? Não Mas podem distraí-las Levá-las para a vadina Como aquele vigia bem ali Deem um jeito nele Ou vai alertar o rebanho E botá-lo pra correr Antes da gente chegar Alertar? Como? As máquinas conversam entre si, Eloi A menos que sejam silenciadas Vamos lá Isso, continue atirando Destrou o olho Pera, inferno Você tá muito afobado Segue o Eloi Ai Mire no olho Deu uma merdinha ali Mas rolou Você foi bem hoje Mas ainda tem muito o que aprender Amanhã Treinaremos de novo O que foi isso? O garoto Correndo nas trilhas valentes Siga-me, Eloi Depressa O que aconteceu com o garoto? Pelo amor de Deus, gente Ai, o rapaz lá, mano Salvar esse cara Ai Puta merda Vai sobrar pra mim, né? Com certeza absoluta Eu não posso salvá-lo É só uma questão de tempo Até as máquinas o encontrarem E chutarem até a morte Mas se eu atirar Vai ter uma debandada E ele será pisoteado Mas posso ver pra onde eles vão? Pare com essas histórias É sério Posso me esgueirar Não fará isso Deixa eu fazer o que eu quero, fala Olha, eu sinto muito dizer pra vocês Que a gente não vai continuar essa história aqui hoje Pra vocês conferirem se ela vai ou não conseguir salvar o rapaz Como é que tudo vai se desenrolar nessa história Você vai ter que se inscrever no canal aqui, meu irmão Porque eu falei lá no começo, entendeu? E ainda ativar o sino Senão você não vai receber a notificação, gente Olha só Eu tô muito empolgado nesse jogo Eu tô adorando a história Amei o gráfico Amei a trilha Amei tudo Se você gostou também Conta aqui pra mim nos comentários Beleza? Então é isso Aquele abraço Falou e até mais Tchau, tchau